A psel do jornalista Miriam Leitão não se cansa de passar vergonha. Ela é uma das razões de muita gente hoje estar rejeitando o jornalismo brasileiro. Nesta terça-feira, ela fez comentários indignos. Assumiu abertamente a defesa de Lula e do Hamas, porque Lula ataca Israel para defender o Hamas. E Miriam Leitão defende Lula para tentar encobrir sua defesa intransigente e responsável do grupo terrorista palestino. Confira. O que Israel está fazendo em Gaza é indefensável, não é indefensável. É crime de guerra. A gente tem falado sobre isso aqui com muita frequência. É crime de guerra, extrapolou completamente. O presidente Lula tem falado sobre isso o tempo todo e tem falado no tom certo, dizendo exatamente, condenando o que está acontecendo na faixa de Gaza com a morte indiscriminada de civis, de crianças. Isso aí, não há dúvida sobre isso. O Lula errou quando improvisou. Porque você pode até, o Brasil podia até escolher, agora eu vou escalar. Eu vou falar que é aquela frase que ele falou, como isso só aconteceu quando o Hitler decidiu matar os judeus. Essa frase, da maneira como ele falou, foi uma frase descuidada, de improviso, que quebra uma regra de ouro da diplomacia brasileira e que quando a gente fala uma frase forte assim, tem que falar de maneira pensada e já pensar nos passos seguintes, porque realmente vai ter reação. E o Brasil passou o dia ontem tentando colocar pessoas para explicar que a fala do Lula não era bem assim. Então, isso foi, em outros, por exemplo, o vice-presidente Geraldo Alckmin fez esse papel de tentar dizer, olha, o que ele falou e tal. Bom, o que ele falou foi errado da maneira como ele falou e a condenação é correta da maneira como foi feita. Aumentou para 122 o número de deputados que assinam o pedido de impeachment de Lula. Na época do impedimento da Dilma Rousseff, em 2016, foram 125 os parlamentares que assinaram. Faltam agora, segundo essa lógica, apenas três assinaturas. Vamos aguardar. Nesta terça-feira fizemos um questionamento. Será que ainda temos deputados e senadores no Brasil? De todo modo, é preciso ressaltar que tudo vai depender do presidente da Câmara, Arthur Lira, que talvez não tenha a mesma sensibilidade para a crise internacional provocada por Lula da Silva. Afinal de contas, no Carnaval do Rio, ele apareceu ao lado de um conhecido bicheiro. E o bicho, como sabemos, está na raiz de todos os males, de todos os crimes da capital fluminense e de uma parte considerável do Brasil. O ex-procurador da Lava Jato e ex-deputado Deltan Dallagnol disse que houve crime de responsabilidade na fala de Lula. No seu entender, o suposto presidente tem que ser responsabilizado pelos seus posicionamentos. Lula tem se comportado de forma doentia e prejudica demais a imagem do Brasil no exterior. Inclusive, provoca muito mais danos do que simplesmente abalos a imagem do país. Confira aí a fala do Deltan Dallagnol. Existe uma análise técnica jurídica de ocorreu ou não um crime de responsabilidade. E essa análise conduz à conclusão, na minha perspectiva, de que houve sim um crime de responsabilidade. Mesmo existindo uma discussão sobre se apenas por meio de falas você pode configurar uma agressão a um país estrangeiro. A minha conclusão aqui é positiva, existe. Aí existe uma análise política que inclui uma coisa que eu esqueci de falar uma análise também da importância da estabilidade das instituições, da continuidade do governo mas envolve outros aspectos como aqueles que eu mencionei que nem sempre são os aspectos mais republicanos da política. E por essa análise existem vários questionamentos a viabilidade de um processo de impeachment pelo processo político. Agora, de qualquer forma, é importante sim a gente avançar isso para a gente discutir isso publicamente para a gente responsabilizar, ainda que seja pelo discurso e pela crítica social o presidente da república pelos seus erros, ações e absurdos que tem cometido à frente da presidência e o futuro a Deus pertence. A deputada Bia Kicis, em sua fala de apoio ao impeachment de Lula disse que Israel valoriza a atuação brasileira e lembrou de Oswaldo Aranha, nos anos 40 brasileiro que foi grande apoiador da criação do Estado de Israel. Ela disse que hoje, ao contrário, nós temos um presidente irresponsável que não respeita as relações internacionais e investiu com fúria ideológica contra os israelenses. A parlamentar do PL disse que deputados e senadores de vários partidos estão unidos com um único pedido de impeachment a ser protocolado na Câmara dos Deputados. Ela disse ainda que a comunidade mundial ficou estarecida com a fala de Lula. Ele não pode mais continuar à frente dos destinos da nação porque está como um bêbado ao volante, disse a parlamentar. Parece que Bia Kicis está adivinhando alguma coisa.